Olá pessoal, namastê, muita luz a todos. Bom, qual é a ação dos extraterrestres em nossas vidas? Eu sempre falo para as pessoas que nós somos esse extraterrestre. Nós somos seres originários das estrelas. Nós somos espíritos originários das estrelas em dimensões superiores. E para estarmos aqui na Terra, para chegarmos aqui na Terra, e poder usar um corpo biológico desse para viver uma experiência na superfície, isso demanda um projeto extremamente avançado e organizado para que tudo isso aconteça. E esse projeto tem que ser organizado por inteligências muito avançadas. Quando você não sabe a resposta, quando você é um ignorante, você simplesmente responde, é Deus. Deus é a resposta dos ignorantes. Quando você não sabe quem criou, quem organizou, quem faz tudo isso, quem manda nisso tudo, é muito simples, fala, é Deus. Parece que acabou o problema, não tem mais que pesquisar nada. Mas as coisas não funcionam assim. O universo é muito grande, esse Deus que você procura está em uma outra realidade. Então os projetos planetários são executados por pessoas, pessoas muito iguais a eu, a você e tudo mais, só que acesso a ciência e uma tecnologia é imaginável por nós. Então já começa aí a ação dos ETs em nossas vidas. Antes de você nascer, os ETs já estão trabalhando e operando para que você chegue até aqui, transportado de estrelas distantes, de projetos soltos, e eles têm que trabalhar, fabricar um corpo desse e preparar toda uma condição para que esse espírito possa usar esse corpo. E depois tem que administrar tudo isso também. Durante milhares de anos que a civilização Terra está aqui, no mundo astral tem que ter toda essa sofisticação operacional para manter tudo isso aqui funcionando durante milhares de anos. E tudo isso é operação extraterrestre, de inteligências extraterrestres. Então já começa por aí. Por isso que é preciso, para o ser humano acordar, para o ser humano entender realmente o que ele está vivendo, ele tem que acordar. E não existe experiência mais avançada para o espírito acordado que a projeção astral consciente. A projeção astral consciente é a única experiência libertadora que existe. Ver espírito, falar com o espírito é só o começo. É só a primeira fase. Mas a hora que você deita, sai do corpo, vê o seu corpo deitar na cama e sai rolar por aí, sai voar, você voa que nem um pássaro, que nem um super-homem. A sensação de liberdade que você vivencia na projeção astral é algo inimaginável. Aí você descobre realmente quem você é. Você descobre qual é a sua verdadeira natureza e você pode investigar em loco, lá no plano superior, todo esse projeto, como ele funciona e como ele está organizado. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu, para escrever o livro Projeto Terra, para entender tudo a experiência humana aqui na Terra, eu tive que ir lá. Eu tive que ser levado para todos esses locais, pelos extraterrestres, pelos irmãos espirituais, para entender tudo, para depois escrever e estar aqui conversando com todos vocês. E eu sempre disse que a projeção astral, ela sempre foi a minha primeira mediunidade. Quando eu era criança, eu não dormia. Eu deitava na cama e pulava no corpo e ia brincar na rua. Como uma coisa natural para mim, totalmente natural. Eu não tinha medo, não assustava, eu achava muito engraçado. Eu me divertia com a projeção astral à noite. Porque eu voava de noite, ia correr, voar. Era uma maravilha. E até hoje essa experiência continua comigo. Ela é muito engraçada. Toda vez que eu vou fazer alguma coisinha, você dá um saltinho e nada, você desloca, passa por meio dessas árvores aí, que tem aqui no Ashram. Já levei meu cachorro passear comigo várias vezes. Ele dorme do lado da minha cama comigo. E sai passear comigo. Que o cachorro também sai do corpo. É um ser como o outro, como nós qualquer. Então, quando você tem essa abertura e tem essa consciência, você vai entender quem são os extraterrestres entre nós e qual a verdadeira atuação deles em nossas vidas. Aí sim, a gente pode dizer. Então, ninguém vai entender de extraterrestre sem entender de vida após a morte e sem entender de vida fora da matéria. Porque a vida não é só após a morte. A vida fora da matéria é todos os dias, quando você dorme e deita na sua cama. Você vai vivenciar a vida fora da matéria. Então, é muito importante que vocês entendam isso, ok? Namastê, pessoal. Muita luz a todos. 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 Obrigado.